Oi gente, eu sou a Paula Estefânia e no vídeo de hoje eu resolvi realizar o sonho da minha criança interior. Porque eu sempre quis ter uma penteadeira quando eu era criança, mas eu nunca tive porque eu não tinha um quarto, não tinha um espaço pra mim. E também as penteadeiras sempre foram muito caras. Então se você tem esse sonho também de ter um cantinho da beleza só pra você, pra você arrumar seu cabelo antes de ir pra escola, então assiste esse vídeo até o final, que além da dica de decoração, eu também vou finalizar o cabelo de uma seguidora que eu escolhi pra usar esse cantinho da beleza. E a minha grande parceira desse vídeo foi quem? Adivinha? A Salon Line! Hoje eu vou te apresentar a linha SOS Caixa Skin. Sim, também tem pra criança e por sinal... Ah, esse cheiro, gente. Vocês precisam sentir esse cheiro. É muito maravilhoso. Eu vou usar. Eu vou usar. Mas enfim, assiste esse vídeo até o final, que tem muita coisa legal, viu? Até rimou. Clique em gostei se você já gostou desse vídeo. Se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhuma novidade. E vem comigo! Pra primeira ideia, eu usei caixinhas de MDF, que eu comprei bem baratinha e pintei. Primeiro passei o branco pra criar uma base e depois o rosa. Também colei um puxador. E essas caixinhas vão servir como gavetas. Sim! Eu resolvi fazer uma penteadeira super baratinha e fácil de fazer. Eu comprei esse nicho de MDF por mais ou menos 50 reais. E instalei na parede. E as caixinhas de MDF vão funcionar como gavetas pra você organizar suas coisinhas de beleza. Os tapetes têm o poder de deixar o ambiente super aconchegante. Então, eu usei esse bem peludinho pra criança que for usar esse cantinho se sentir pisando nas nuvens. Coloquei uma cadeira super fofinha. Por sinal, esse assento de cadeira eu já ensinei a fazer aqui no canal. Só clicar nesse link que tá aparecendo aí em cima. Pra próxima ideia, eu usei figurinha de MDF em forma de cupcake. E tudo que eu fiz foi pintar de branco pra fazer a base e depois colocar as cores. Claro, com um toque de glitter no final. Fiz outra figurinha igualzinha a essa. E agora a gente precisa de um rolo de papel toalha. E o que a gente vai fazer é cortar um tecido do tamanho certinho, sobrando um pouco nas pontas. E encapar o nosso rolo. Cola lá no meio e depois enfia as pontinhas pra dentro nas laterais. Então, é hora de colar os nossos cupcakes, um em cada ponta do rolinho de papel toalha. E o que nós temos aqui? Um porta-arquinhos mais fofinho do mundo pra você organizar os seus arquinhos de cabelo. E eles ficarem sempre à mão quando você quiser usar. Também precisamos, pra esse cantinho, de um espelhão. Pra gente conseguir se ver de corpo inteiro. Pra gente fazer aquelas dancinhas no espelho quando ninguém tá vendo, sabe? Então, vamos lá. Eu comecei usando lã pra fazer o cabelo dessa bonequinha que vai ser a personagem do nosso espelho. Então, eu dei várias voltas na lã, por volta de 80 voltas. E prendi a pontinha com um elástico de cabelo. E a outra ponta, eu cortei os essensos. Então, é só fazer uma trança bem linda de rapunzel. E no final, prender com outro elástico de cabelo. Agora, nós vamos fazer a franja da bonequinha. Pra isso, eu peguei um pedacinho de fio de lã. Peguei mais um pedaço de lã e dobrei quatro vezes. Dobrei no meio e prendi no fiozinho dessa forma. Então, foi só fazer isso várias vezes, até ficar do tamanho da cabeça da boneca. Aparei as pontinhas e vamos fazer a cabeça. Pra isso, eu usei papel paraná. Que é tipo um papelão mais lisinho e resistente. Pintei ele e depois que secou, eu colei a franjinha lá em cima. Colei também as tranças. Eu fiz duas vezes a mesma trança. E colei uma em cada metade. Então, foi só desenhar a carinha da boneca e partir pro vestido. Que no caso, é o espelho. Eu usei outra placa de papel paraná e contornei usando as medidas do meu espelho. Fiz também as outras partes da bonequinha. Como a barra do vestido, as perninhas, o pescoço. E pintei tudo com tinta acrílica. Quem me acompanha sabe que eu amo a combinação de rosa com verde e menta. Então, eu usei essas cores pra decorar todo o cantinho da beleza. Porque eu acho que elas tem o poder de deixar tudo mais lindo e fofo. Bom, depois foi só colar tudo com cola quente no espelho. Pronto, foi só fixar o meu espelho lá no lugar. Colar a cabecinha por cima dele usando fita dupla face. E você está pensando que essas tranças seriam só enfeite? Não, Manila, não. Elas são muito úteis. Sabe aqueles lacinhos que toda menina tem? Aqueles prendedorzinhos de cabelo super fofos que você sempre deixa largadinho no fundo da sua gaveta. Quando você vai usar, você não sabe onde tá. Então, a ideia dessas tranças é que elas funcionem como um organizador pra acessórios de cabelo. Então, aqui você coloca todos os seus lacinhos, deixa a bonequinha mais linda e ainda por cima, sua vida fica muito mais organizada. Organizei também os arquinhos de cabelo. E claro, essa penteadeira ficou muito mais linda com os produtos SOS Caixas Kids da Salon Line. Ah, e agora me diz, que aí não vai se sentir uma princesa se arrumando num cantinho da beleza desse. Se você tá gostando do vídeo, clique em gostei, mas continua aí porque esse vídeo não acabou, gente. Esta penteadeira está pronta, mas ela precisa ser usada e ela precisa de uma criança pra usar ela. Então, eu convoquei uma seguidora aqui do canal e ela se chama... Vem! Manu! Emanuele, você confia em mim, em Paula Estefânia, para cuidar dos seus caixinhos por um dia? Sim, brilhinho. Você tá pronta pra usar aqui a nossa nova penteadeira? Você gostou dela? Muito bonita. Então, ó, me ajuda a levar esses produtos selhos lá pro banheiro, tá, ó. E bora começar o nosso dia de princesa, vem! A Manuzinha já é linda, essa transformação não foi difícil. Mas, pra deixar ela ainda mais uma princesa, eu comecei lavando o cabelinho dela com o shampoo SOS Kids da Salon Line. E depois, fazendo uma boa hidratação. Porque a hidratação é fundamental pros caixinhos ficarem mais bonitos depois de finalizados. Que cheiro bom! Dá vontade de comer? Cheira, Manu! Tem cheiro de quê? De chiclete! Bom, as vezes eu me empolgo um pouco, mas tudo bem, relevem e vamos continuar. Enxaguei o cabelinho dela de novo e, por fim, passei o condicionador, que serve pra selar as cutículas e deixar os caixinhos muito mais lindos. Agora sim, vamos à finalização, minha parte favorita. Que é onde nós vemos os caixinhos nascendo. Então, eu tô usando o ativador de caixas da mesma linha. Na parte de cima, eu gosto de fazer o dedoliz. E pronto! Agora só falta secar. Sequei o cabelinho dela com um difusor. E preparem-se para conhecer a princesa Manu! Quando a Manu chegou aqui, ela me disse que não gostava do seu cabelo. Vivia com ele preso e sempre pedia pra sua mãe alisar. Mas, depois da finalização, quando se viu no espelho, disse que não tava nem se reconhecendo de cabelo solto. Se achou linda e recebeu uma mensagem muito fofa da sua mãe agradecendo por isso. Então, ei você menina, você é linda do jeitinho que você é. Às vezes, tudo que a gente precisa é descobrir a nossa beleza. E lembre-se que a forma que Deus usou pra te fazer, ele jogou fora. Você é a única e veio pra esse mundo com uma missão muito especial. Então, ó, isso aqui é tudo pra você de presente. Pra você continuar cuidando dos sucacinhos. E pra você continuar com o cheirinho de chiclete do seu cabelo. Mua! Beijo! Beijo de um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo! Tchau!